Aço. Parte essencial das mais importantes estruturas do nosso mundo. Mundo que está em constante transformação. E transformação passa pelo uso consciente de energia. O movimento de migração para novas matrizes energéticas já começou. A energia limpa já é uma realidade e uma necessidade. Todas as tecnologias que envolvem fontes de energia renováveis demandam intensivamente a utilização do aço, que tem um papel central nessa transição. Utilizado nas mais diversas indústrias com diferentes fins, o aço é um material essencial e insubstituível. Ele está presente nas novas soluções de infraestrutura, é insumo de painéis solares e torres eólicas. É também alternativa para a produção de carros elétricos e híbridos. E para estar inserido nesse processo de transformação global, é preciso estar comprometido com a descarbonização do planeta. A Gerdau vem construindo uma cultura sustentável, ecológica e ambiental ao longo de mais de 120 anos de história. O nosso aço é infinitamente reciclável. Tem baixa pegada de carbono. 71% do aço produzido vem da reciclagem da sucata, sendo ela a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina. A Gerdau é também a maior produtora de carvão vegetal do mundo, possuindo mais de 250 mil hectares de base florestal. Estamos trabalhando para reduzir em 10% nossas emissões de GEE até 2031. Atualmente, possuímos uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa. 0,86 toneladas de CO2 por tonelada de aço, o que representa metade da média global do setor. E assumimos o compromisso de atingir a neutralidade de carbono até 2050. A Gerdau, líder na produção com baixa emissão de carbono, fará parte desse novo futuro. Comprometida em ser parte das soluções aos desafios da sociedade, compartilhando valor com seus stakeholders e contribuindo com os avanços que moldam o futuro. Gerdau. O futuro se molda.